Nesse vídeo veremos as principais informações do edital do concurso público da Prefeitura de Lontras, no estado de Santa Catarina. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma oportunidade. O edital número 1 de 2023 foi publicado com 50 vagas, além da formação de cadastro reserva. O concurso é destinado a candidatos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser feitas pela internet no período de 12 de junho a 11 de julho. O valor da taxa de inscrição será de R$ 50,00, para alfabetizado e fundamental, R$ 80,00 para o nível médio e técnico, e R$ 100,00 para o nível superior. A isenção de taxa poderá ser solicitada no período de 12 de junho a 5 de julho. A classificação dos candidatos acontecerá por meio de prova objetiva, prova de títulos e prova prática. A prova objetiva está prevista para o dia 30 de julho. A prova de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de professor, ocorrerá no período de 15 e 16 de agosto. Serão avaliados os títulos apenas dos candidatos aprovados na prova objetiva. A prova prática será realizada no dia 20 de agosto, para os cargos de motorista e operador de máquinas. O concurso é organizado pela SESI Concursos. A remuneração mensal será de R$ 1.312,86 a R$ 18.373,85, referente uma jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais. As oportunidades são para os cargos de Alfabetizado Agente de Serviços Braçais, Cadastro Reserva Agente de Serviços Gerais, Cadastro Reserva Motorista, CNHD, Cadastro Reserva Operador de Máquinas, CNHC, Cadastro Reserva Ensino Fundamental Auxiliar de Gabinete Odontológico, Cadastro Reserva Nível Médio Agente Administrativo, Cadastro Reserva Auxiliar Escolar, 30 vagas Monitor de Transporte Escolar, 6 vagas Nível Técnico Técnico de Enfermagem, 2 vagas Nível Superior Assistente Social, Cadastro Reserva Enfermeiro, 4 vagas Fonoaudiólogo, Cadastro Reserva Médico, 4 vagas Nutricionista, Cadastro Reserva Odontólogo, 2 vagas Professor de Artes, Cadastro Reserva Professor de Educação Física, Cadastro Reserva Professor de Ensino Religioso, 1 vaga Professor de Inglês, Cadastro Reserva E Professor Pedagogo, 1 vaga Essas foram as principais informações do concurso público da Prefeitura de Londres Para mais informações, consulte o edital do concurso Se você gostou deste vídeo se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo Boa sorte a todos os candidatos! E aí Obrigado.